Gente, vou fazer o fricassê, na verdade eu tô fazendo já. Aqui ó, já tem o peito de frango desfiado, temperadinho. Eu desfiei ontem, então hoje eu só temperei. Ali eu terminei de fazer o arroz. Agora a gente vai fazer o creme do nosso fricassê, que vai milho, um requeijão e um creme de leite. Um não, tem um pouquinho menos que um, porque eu usei um pouquinho ontem no brigadeiro. Só bater isso daqui no liquidificador, misturar no frango temperadinho, jogar o queijo por cima e pôr no forno. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Eu me surpreendi com a quantidade de frango que deu no peito. Agora a gente vai misturar esse molho no frango. Só meio por cima, assim, não precisa misturar muito não. Só pro molho entrar pro meio do frango. Falei no mercado, falei, nossa amor, tem que comprar batata palha. Não falou não. Falei, ó, você para de mentir, Deus tá vendo? Deus tá vendo, você mentindo, que ele não é. Pode parar, a gente tá lá do lado da batata palha. Agora a gente vai pôr a russarão por cima. Agora a gente põe no forno, por uns 20 minutos. E já volto. Gente, acabei de tirar do forno. Tá borbulhando. Vem aqui, amor, vê. Jesus. Foi pra você, meu bem. Coloca mais. É, amor, faltou uma batata palha, realmente. Que eu te lembrei e você cagou ontem. Não. Foi. Olha o jeito que ele pega a garrafa de suco. Dá o medo dessa coisa soltar e quebrar essa aqui. Eu sempre pego segurando embaixo. Gente, eu vou almoçar agora. Experimenta, amor. Dá só uma garrafa disso, dá uma sopradinha. Só pra eu dizer se ficou bom. O que você ia dar, minha amor? Esse aqui é meu. Pega aí você. Muito bom. Só dá cabelo aqui, ó. Ah, gente, vocês não sabem. Cheguei em casa, né? Ah, eu tenho que contar pra vocês. Encontrei uma pessoa queridíssima. Só que a gente não gravou, a gente não tirou foto. A gente só curte um momento. Amei conhecer ela, que é a Kate. Ela me acompanha há muito tempo. Daí, gente, muito tempo mesmo ela me acompanha. Eu sempre guardo o nome das pessoas que comentam, né? Querendo ou não, fica na nossa cabeça. Então, ela, gente, me acompanha há muitos anos. E hoje ela veio pra cá com o marido dela. E ela me mandou uma mensagem toda que queria me conhecer, se eu podia dar um abraço nela. E a gente foi, tomou sorvete, sentamos lá na fonte. Ficamos... Nossa, quantos anos a gente ficou lá, amor? A gente ficou muito tempo lá. Gente, eu amei conhecer ela. Com certeza vai ser assim, uma pessoa que eu vou levar pra vida. E aí a gente chegou em casa, né? E o cheiro de mijo ainda tava. E eu já tinha tirado a cortina. Aí eu comecei a cheirar tudo, né? Comecei a cheirar tapete. Gente, peguei a mochila do Eric de trabalho. Pronto. De jeito que o gato tinha mijado na mochila. Por isso que a casa ainda tava ferindo. Agora que eu tirei a mochila e pus pra lavar, já melhorou. A casa já não tá mais ferindo. Então eu vou passar mais um pano aqui na casa. Deixar a casa cheirosa. Tentar, né? Deixar a casa cheirosa. E a mochila do Eric tá lavando. Hoje é domingo, amanhã ele trabalha. Vou ter que botar a mochila atrás da geladeira. Ai, Jesus. É cada uma que esse gato faz eu passar. É isso, gente. Agora o Eric tá aqui pintando o negócio dele. Eu tô lavando a mochila dele. Vou fazer o planejamento do meu dia amanhã. Anotar tudo certinho aqui que eu vou fazer. A casa tá bagunçada. Tá me dando uma agonia. É só bagunça do Eric. Falei pra ele. Olha a fiozeira aqui. Tem fio na mesa. Tem fio ali, tem fio no sofá. Enfim. Vou fazer o planejamento da minha semana, né? Do meu dia amanhã e da minha semana. E mais tarde a gente vai fazer a noite dos petiscos, né amor? A gente vai tomar um vinho, comer uns petisquinhos. A gente tenta fazer isso na sexta-feira, mas aí os amigos do Eric vieram aqui. A gente fez isso depois que eles foram embora. Só que o Eric ficou com sono. A gente só comeu o petisco, bebeu um copinho de vinho e aí a gente foi dormir. E aí hoje a gente vai fazer a noite dos petiscos e degustar um vinho. Mas eu vou arrumar a bagunça dessa casa antes. Gente, algumas horas se passou. Uma garrafa de vinho já se foi. Tô aqui tomando o restinho. Tô comendo salgadinho. A porção também só ficou as azeitonas, né amor? Eu acabei nem gravando pra vocês. Um amigo do Eric tava aqui. A gente tava conversando. O Eric tá ali colocando os pedais dele no negocinho que ele pintou. A gente passou cola quente em volta da onde cortou. Pra não ficar... Pra não cortar, né? Os fios nem nada. Daí eu passei a cola quente, ele pintou tudo certinho. Já pendurei a mochila fedida no varal, que agora não está mais fedida. E é isso. Estamos aqui curtindo a nossa noite de domingo. Tomando um vinho que já acabou. Mas a gente tem mais um, né? Tem mais um não. Tem metade do cantinho, né? Pra vocês verem que aqui em casa a gente não tem esse negócio de Ah, a gente bebe vinho caro. Eu sou apaixonada por esse vinho aqui, ó. Chama Cantinho do Vale. Na verdade ele é um coquetel composto. Eu amo isso daqui, tipo, há muitos anos eu gosto de tomar. Mas ano passado eu praticamente nem tomei, né amor? Eu nem comprava pra tomar. Mas ele é maravilhoso, gente. Parece um suco de uva. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar com moderação. Porque ele tem álcool, né? Estamos aqui com um vinho argentino. E do lado um vinho que você pagou quanto? Cinco reais. Mas ele é muito bom. Ele vem nessa garrafinha de plástico aqui. Igualzinho o suco de uva. Tomou esse vinho e não gostou. Ficava tanto na cabeça dela falando. Ela tomou e não gostou. Ela ficou muito ruim. Porque como ele tem gosto de suco de uva, você não sente que ele tem álcool. Então você toma, toma, toma. Quando vê, você ficou bêbado, entendeu? Então a dica que eu dou. Se você tomar esse cantinho do vale, toma com moderação. Mesmo que esteja gostoso. Mesmo que não tenha gosto de álcool. Porque quando você vê, você tá passando mal já. Mas eu acho que eu não vou misturar esses dois, não. Terminar de comer salgadinha, né amor? Vamos assistir alguma coisinha pra ver. Tá sujando a mesa? Só um pouquinho. Botou folha de caderno. Filma, não pinta atrás não. Ah tá, aqui tem que pintar. Achei que você tava pintando a borda de trás de novo. Ele começou a pintar aqui, ó. Falei o porquê. Olha na parede. Ai gente, olha a caixinha. Nunca mostrei em vídeo. Eu que fiz pro Eric. Dei de presente pra ele de começo de namoro. Mil anos atrás. E é igual, ó. Aquilo ali. Igual não, né? Era pra ser igual. Mas bem bonitinho, né? A escrita é igualzinha. Vou me despedir decentemente de vocês. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.